Olá pessoal, bora resolver mais uma prova feita pela Unesco em 2018. Essa prova tá aqui toda na playlist, dependendo da época que você tá assistindo. Se esse vídeo é o primeiro vídeo dessa prova, então a playlist tá sendo preenchida gradualmente. Inscreva-se aqui no canal, assim toda vez que tiver vídeo novo você vai receber uma notificação. E dependendo da época, a playlist já tá completinha, ok? O enunciado dessa questão tá aqui na descrição desse vídeo, aqui no YouTube e também lá no site do Matemadicas, que tem bastante coisa legal. Eu vou deixar o enunciado na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução. Então foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Uma questãozinha clássica de regra de três, ainda mais envolvendo velocidade, fica mais fácil ainda, porque as grandezas são diretamente proporcionais e devagarzinho a gente resolve isso. Se você tem dificuldade em regra de três, simples ou composta, dá uma olhada no curso de Matemática Básica, que pega desde o básico de Matemática e vai avançando com as matérias que caem nos principais concursos no Brasil. Esse curso, se você se interessou, primeiro o link aqui na descrição desse vídeo ou você pode clicar aqui no e-card. Então já vamos resolver essa questão lendo o enunciado. Um automóvel percorre, em média, oito quilômetros com um litro de combustível. Pode-se afirmar que para percorrer cem quilômetros, o total de litros de combustível que esse mesmo automóvel consumirá, em média, será. Parece uma questão de média, mas não é. Na verdade, é uma questão de regra de três. E regra de três é, ainda por cima, simples. Vamos separar. A gente tem um quilometragem, que ele vai percorrer, e o consumo do carro, que é em litros. E ele disse que é assim, a cada oito quilômetros, ele vai consumir um litro de combustível. E ele quer saber, para percorrer cem quilômetros, ele vai percorrer x litros. Certo? Bem simples a questão de regra de três. Então tem quilometragem em litros, e a gente tem que comparar as grandezas. Não precisa olhar para os números. Lembre-se que eu sempre falei isso. Está no curso. Então a gente vai pegar a referência, que é essa coluna aqui. E quanto mais litros de combustível, eu adoto, você pode adotar o aumentando ou diminuindo. Quanto mais litros de combustível, o carro vai percorrer mais ou menos quilômetros. Então, quanto mais combustível, mais quilômetros ele vai percorrer. As grandezas são o quê? Diretamente proporcionais. Então, quanto essa aumenta, essa daqui vai aumentar também. Depois que a gente viu isso, é só copiar essas colunas em forma de fração. Vai ficar 1 sobre x igual a 8 sobre 100. Do jeito que está aqui, porque as setas têm o mesmo sentido. Então, aqui a gente tem que multiplicar em cruz. Vai ficar 8 vezes x, 8x, igual a 100 vezes 1, que vai dar 100. Vou só indicar. 100 vezes 1, 100. Então vai ficar x igual a 100 vezes 1, 100. Esse 8 que está multiplicando vai passar dividindo. E agora é só resolver essa continha de dividir, que tem lá no curso. Se você tem dificuldade nessas contas de divisão, também tem lá. 100 dividido por 8 vai dar 12,5. O quê? Litros. 12,5 litros de combustível. Isso está na alternativa A. Para começar a prova, uma questão bem tranquilinha, de regra de 3. Se você se enroscou em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não deixe de dar aquele joinha, compartilhar o vídeo para as pessoas conhecerem matemáticas. E bora para a próxima questão dessa prova. Muito obrigado e tchau!